Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e aqui estou eu com mais um vídeo e assim como filmes, jogos também é uma coisa que movimenta muito a indústria da mídia. Existem vários e vários jogos lançados de anos até hoje, devem existir mais de milhões de jogos de bobear e claro, existem jogos que são muito, mas muito marcantes mesmo. Jogos que a gente leva lá no nosso coração durante muito tempo, as pessoas tem seus jogos ali que são os melhores da sua vida, são jogos particulares para elas que são os melhores. Entretanto existem os jogos que são considerados os melhores jogos de todos os tempos, feito sim com base em mídias que fazem análise desses games e assim atribuem uma nota a eles. E vamos falar desses jogos aqui neste vídeo, jogos que com base na mídia são considerados os melhores jogos de todos os tempos. Claro né, isso daí pode variar do gosto do usuário, então é normal ter discrepâncias, mas eu peguei todos os dados lá no Metacritic, que faz a média ali de todas as análises de vários sites e mídias diferentes e soma e tira uma média e assim a gente tem os melhores jogos por níveis de nota de todos os tempos. Então antes de começar o vídeo, eu só peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo rapidinho. Se você não é inscrito, me segue lá no Instagram, Twitter e Facebook, por favor, dá aquele apoio lá, principalmente no Instagram. Então, vambora aí para os melhores jogos de todos os tempos. E o primeiro jogo a abrir aqui a nossa lista é o Bioshock da versão de 360 com a nota 96. Esse game aí possui três jogos, né, o 1, o 2 e o Infinity, todos são excelentes, mas o que chama atenção ali no nível ali de nota é o primeiro Bioshock, que claro, é excelente. Primeiro, ele conta a história de uma cidade chamada Rapture, que foi totalmente arruinada por alguns experimentos e nela só tem pessoas lá hostis e são viciadas numa droga chamada Adam. Essa droga aqui, inclusive, foi o motivo da queda da cidade. Esse jogo é um jogo em primeira pessoa que apresenta muitas mecânicas incríveis nesse game, que faz ele ser um dos top jogos aí, que é a sua ambientação, o seu design de arte, o seu cenário, a sua música. Tudo representa muito bem, tudo representa uma cidade submersa de uma forma incrível, impecável, que faz ele ser um dos jogos mais memoráveis de todos os tempos, com certeza. Em 14º lugar, nós temos NFL 2K1, 2001, a versão de 2001, desse jogo de futebol. Muita gente aqui no Brasil não jogou ele, ele é a versão de Dream Crash, ele possui nota 97, muita gente não jogou ele, pelo fato que é um jogo de futebol americano, ele foi muito mais popular, obviamente, lá nos Estados Unidos. Unidos, mas o jogo, ele é considerado um dos melhores jogos, inclusive por causa da sua jogabilidade, ele tinha um online na época, coisa que não era tão comum, e ele tem sons impecáveis, ele tem um gráfico muito bom, e fora que é um jogo muito simples, muito bem feito ali pra sua época, polido. Eu não sou um grande fã de NFL, pra falar a verdade, eu nunca joguei o NFL 2K, mas eu conheço a fama grande dele, pelo fato dele ser um jogo muito caprichado de bem feito. E aqui no 13º lugar, chegamos em um dos melhores jogos aí de todos os tempos, com certeza, e bem conhecido, que é o Halo, e é o Halo aqui em questão, o Combat Involved, o primeiro Halo de 97, lançado para o Xbox. Esse jogaço aí, de ficção científica, na sua época, ele foi bem elogiado ali, por causa da sua mecânica de primeira pessoa, que inclusive lançou tendências pra vários jogos, em 3D, seu gráfico bem feito, e claro, a sua grande e maravilhosa história e universo. Além de toda a sua música também, faz ele ser um dos melhores jogos de todos os tempos. Temos aqui agora o GTA 3, e aí que começa a grande era da Rockstar, aqui nos tops da vida, Rockstar, sua lança jogaço, isso é quase inegável. E começamos em 12º lugar com o GTA 3, para o PS2, que recebeu a nota 97. O GTA 3 foi o primeiro ali, transição daquele GTA que a gente tinha antigão 2D, visto de cima, para a transição do GTA que a gente conhece hoje, que é o 3D. Ele foi o primeiro a fazer isso, e ele entrou com toda a sua mecânica de imersão dentro do jogo, de você controlar personagem, controlar carro, controlar cidade, de uma forma muito mais imersiva pelo fato de ser 3D. Ainda mais por sua jogabilidade ser muito bem aplicada, seus gráficos pré-épocas eram bons. Fez ele entrar, com certeza, no top list e lançar diversos outros jogos, vamos falar aqui mais pra frente da lista. Então o GTA 3 está em 12º lugar. No décimo primeiro, nós temos Metroid Prime, com a nota de 97 lançado para o GameCube. Metroid é uma franquia gigantesca e ótima. A versão Metroid Prime, inclusive, foi a primeira versão 3D do Metroid, ele era conhecido como fosse um jogo de plataforma, e aqui a gente teve a transição para o 3D. Ele não é considerado um tiro em primeira pessoa, e sim uma aventura em primeira pessoa, de acordo com a própria Nintendo. E ele foi aclamado justamente pelo seu level design, pelo seu gráfico, pela sua jogabilidade divertida, sua música e a sua história. Faz aí o Metroid Prime um conjuntão para um jogo excelente, que eu recomendo a qualquer pessoa de qualquer idade jogar essa bagaça. E em décimo lugar, nós temos o Perfect Dark para a Nintendo 64, com a nota de 97. Esse jogo aí, cara, ele foi tão bem falado pela crítica, principalmente por causa dos seus belos e lindos gráficos. Foi o ponto principal do jogo. Mas ele é quase um sucessor espiritual do GoldenEye 007, um jogo que inclusive está nos melhores jogos todos os tempos, mas ele não está entre os 15. E dizem que ele fez tudo melhor do que o GoldenEye conseguiu fazer. Ele tinha um multiplayer melhor, ele era um jogo de FPS como o GoldenEye, só que com melhorias na mecânica. Só que um jogo que aqui você também enfrentava, passava num futuro, né, que você lutava contra alienígenas, extraterrestres. A sua ambientação era totalmente outra que o GoldenEye, mas a sua mecânica era muito parecida, só que de uma forma muito mais polida. E um jogo, com certeza, incrível e maravilhoso do Nintendo 64, principalmente pelos seus gráficos da época. É meio difícil mencionar um jogo de esporte, de skates, em falar de Tony Hawk. E, indo no lugar, temos Tony Hawk Pro Skater 3, com a nota de 97 lançada para o PS2. Esse jogo aí que foi um marco da criançada aí, principalmente da minha idade, mais ou menos. A galera jogava muito, principalmente naquelas casas de videogame, etc. Jogava muito Tony Hawk naquilo. E o principal do Tony Hawk, além dele se tem uma jogabilidade muito simples até de se jogar, O que marcou era a sua grande liberdade. Você tinha uns mapas que você podia simplesmente interagir com o skate em qualquer parte, deslizar em qualquer parte. Essa liberdade aí chamou muita atenção na época e, com certeza, foi consagrado um dos melhores jogos de skate, sem dúvida. Em oitavo lugar, nós temos Zelda Breath of the Wild, com nota 97, para o Switch, o jogo recentemente lançado. E sim, um jogo de mundo aberto, com gráficos bonitos para a sua plataforma. Mas uma das coisas que mais chamam a atenção nesse jogo foi os detalhes dados para ele e a sua grande e imensa liberdade. Liberdade tão grande que era permitido você, do início e logo direto para o chefe, se você quisesse. Você ia apanhar? Apanha, mas você pode ir. Então, você tinha liberdade e você descobre pequenos e leves detalhes que, inclusive, lançou tendência no Red Dead Redemption 2, esse jogo, por causa dos seus mínimos detalhes e atenção total nesse game, que é simplesmente maravilhoso e incrível. Em sétimo lugar, nós temos GTA V, com a nota 97 na versão de Xbox One e PS3 juntas. GTA V, com certeza, é um dos grandes marcos dos games, mas é GTA, muita gente já conhece, não tem coisas gigantes para falar. E sim, é um jogo muito grande, que você tem grande exploração, você tem uma história boa, você tem uma ótima liberdade e ótimos gráficos até hoje. Até assim, cocarrega lindos e maravilhosos gráficos. É, Super Mario consegue fazer sérios milagres. E no nosso sexto lugar, nós temos o Mario Galaxy 1 e Mario Galaxy 2. Os dois com a mesma nota, 97, lançado para o Nintendo Wii. Uma das coisas mais aclamadas do Mario Galaxy foi a sua qualidade gráfica, que puxou total potencial do Wii. E fora, né, aquilo tudo que Mario sabe fazer. Um level design incrível, diversão, qualidade na arte, tudo muito bem feito e viciante do jeito que Mario consegue fazer. O sucesso foi tanto que saiu o 2 com mais coisas novas e repetiu o mesmo sucesso do 1. Coisa incrível de se fazer. E, claro, merece estar nessa lista. E o melhor jogo de luta de todos os tempos, considerado pelas notas, né, pelas reviews, temos Soul Calibur, a versão de Dreamcast. Por que a versão de Dreamcast se tornou tão grandiosa, né? Ele era um jogo que veio dos arcades, só que na versão de Dreamcast eles conseguiram fazer gráficos melhores que o arcade, que foi uma grande superação na época. E eles implementaram roupas novas, um personagem extra novo jogável, fases novas, vários tipos de gameplays novos. E fora isso que Soul Calibur ainda lançou algumas coisas inovadoras, como você poder se movimentar com mais liberdade ali na arena. Coisa que não era tão comum naquela época. Então, Soul Calibur é considerado um grande jogo ali pra indústria de jogos de luta. E o melhor jogo de luta considerado aí, tecnicamente, de todos os tempos. Em quarto lugar temos mais Rockstar e agora um jogo recém-lançado, fresquinho, saindo do forno, Red Dead Redemption 2. Sim, ele saiu, está com nota 98 na versão de Xbox One e 97 na versão de PS4. E já é o quarto maior jogo de todos os tempos. Essa nota talvez possa cair um pouquinho, mas ainda assim ele fica nessa lista mais ou menos. Porque ele está bem recém-lançado. E cara, Red Dead Redemption leva ali todo o plano da Rockstar, do Red Dead Redemption 1, num nível mais elevado. Uma coisa que ele puxou bastante do novo Zelda, que é fazer as coisas muito bem detalhadas. Os seus gráficos estão incríveis na nova geração. É um jogo aí que eu estou jogando agora, então não tenho grande propriedade pra falar dele tudo ainda. Mas que se prova realmente incrível e parece que está muito bom. Em terceiro lugar temos novamente aqui Rockstar 98 anota no PS3 do GTA 4. Mesmo esquema do GTA que a gente já conhece do GTA V. Aqui a gente jogava com o Nico e a gente fazia diversas, diversas missões em um mapa aberto. Com uma livre exploração, com uma bagunça que todo mundo gosta de fazer e calterrou em GTA. Toda a liberdade de GTA no 4 com uma história realmente também muito boa e muito envolvente. Esse é o segundo lugar. Nós também temos o Tony Hawk, só que aqui é o mais antigo, o Tony Hawk 2. Com a nota 98 para o Playstation. E daí foi uma das versões também que eu joguei demais. E ele, assim como o Tony Hawk 3, só que ele foi o primeiro. Ele levava toda aquela sua liberdade de você poder simplesmente deslizar com o skate em quase qualquer lugar que você via pela frente. A liberdade, a mecânica, a jogabilidade de Tony Hawk, as suas músicas também, fez o jogo lançar uma tendência incrível para os jogos ali de skate. Pena que esses tipos de jogos hoje estão meio mortos, né? Não é tão famoso igual antigamente. Mas Tony Hawk foi febre, principalmente na época lá da criançada no Playstation 1, com graças ao Tony Hawk 2. Ele é o segundo lugar com nota 98 para o Playstation. Em primeiríssimo lugar, temos um aqui da Big N e um dos meus jogos também do meu fundo do meu coração mais favoritos de todos os tempos. Zelda Ocarina of Time. O único jogo do Metacritic que tem nota 99 para o Nintendo 64. E Zelda Ocarina of Time é incrível. Primeiro, não posso deixar de falar da sua linda e maravilhosa trilha sonora. Que eu amo de paixão e sei de cor a quase todas as músicas desse Zelda. O seu mapa, o seu level design, o level design das suas dungeons, as suas fases, os inimigos, a história. Cara, se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia todo falando de Zelda Ocarina of Time. Porque com certeza, ele merece estar no primeiro lugar dos melhores jogos de todos os tempos, cara. E bem, essa daqui é a minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peguei com base no Metacritic. Como eu disse, isso aqui, por gosto pessoal, pode mudar. Inclusive, essa aqui não é a minha lista de todos os tempos, por exemplo. Tem muito jogo aqui que eu não sou fã e eu já falei em outros vídeos aqui. Mas sim, eu reconheço a grandiosidade desses games. Então é isso aqui, deixa seu like. E se quiser deixar dica de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Eu fico por aqui, grande abraço. Até o próximo vídeo e fui.